E o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou novas medidas para o setor, entre elas um feirão de passagens aéreas. O André Anelli tem mais informações. O feirão do turismo, como foi anunciado pelo ministro Celso Sabino, deve oferecer passagens aéreas e pacotes de viagens com grandes descontos entre 17 e 19 de maio. A espécie de Black Friday do setor deve ter vendas promovidas de forma presencial nos aeroportos e digital pela internet. De acordo com o ministro, os descontos promocionais vão ter como focos as passagens e os pacotes de viagens do próximo verão para destinos dentro do Brasil. O feirão está programado para 17, 18 e 19 de maio, um final de semana, acontecendo simultaneamente em todas as unidades da federação, preferencialmente nas capitais dos estados e aqui no Distrito Federal, e também de forma online. Será uma espécie de Black Friday fora da época, onde a parceria com a BA e as companhias aéreas, a parceria com o setor hoteleiro, a BIH e também as agências de viagem, as operadoras de viagem, vão proporcionar preços incomparáveis para que o consumidor brasileiro possa programar sua viagem de segundo semestre, férias de final de ano, verão do próximo ano. Na mesma oportunidade, Celso Sabino anunciou a criação de um aplicativo para que americanos, canadenses e australianos possam tirar de forma eletrônica o visto de entrada no Brasil. O ministro defendeu que a medida é uma forma de amenizar a volta da cobrança do visto, decidida nos últimos dias pelo governo federal, com o princípio da reciprocidade, em que o país tem o direito de fazer as mesmas exigências que recebe. O governo brasileiro está preparando um aplicativo que vai funcionar dentro de uma plataforma com muita celeridade e com muitas facilidades para que o cidadão americano que queira visitar o Brasil possa obter um visto eletrônico de forma muito mais simples do que é quando um brasileiro busca ter um visto para ir para os Estados Unidos. Celso Sabino ainda afirmou que deseja trazer para o Brasil um grande time de futebol da Europa e fazer com que a equipe passe por destinos turísticos do país. E a gente está buscando também a parceria, além de grandes influenciadores do mundo digital, artistas que possuem esse condão de movimentar pelo seu nome, pela sua marca. No próximo fim de semana, ele e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vão a Madrid, na Espanha, se reunir com representantes de clubes.